É, nos encontramos mais uma vez, hein? E isso é maravilhoso. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Podcast Rádio Disney Nova Música na Sua Rádio. Juntos vamos descobrir as novas músicas, as parcerias, os lançamentos dos artistas que a gente tanto ama. Vamos lá. Podcast Rádio Disney Nova Música na Sua Rádio. E pra abrir o episódio de hoje temos um dos principais artistas dos últimos anos. Ele, o The Weeknd, todo misterioso ultimamente nas redes sociais, principalmente no Twitter, ele chega com a música Take My Breath. Ela chega tomada pelo espírito olímpico. E eu te conto por quê. A novidade foi anunciada através de um teaser estrelado por um monte de atletas que participam dos Jogos Todas Mulheres. E além disso, mesmo antes de lançada oficialmente, serviu como trilha dos Jogos Olímpicos de Tóquio de um canal de esportes e notícias, no modo geral, nos Estados Unidos. Tem mais uma curiosidade sobre Take My Breath. O The Weeknd tinha a ideia de estrear o clipe nas telas de cinema antes do filme que as pessoas fossem assistir. Só que devido aos efeitos de luz que podem ser perigosos pra quem tem epilepsia, decidiram não passar o clipe. Bom, então bora abrir o episódio com o Take My Breath do The Weeknd. Tchau! 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 que, aliás, essa é entre grandes artistas mundiais, viu? Então temos o Martin Garrix, G-Eazy e Sasha Sloan, colaborando na música Love Runs Out. Esse som vem sendo especulado já há muito tempo e conserta o clima de ansiedade e saudades também por parte dos fãs do Garrix, já que o DJ holandês não lançou muitas canções em 2021. Os boatos envolvendo Love Runs Out mexeram tanto com quem gosta do trabalho do Garrix que acabou parando naquele Reddit, um agregador social de notícias, onde eles costumam compartilhar assuntos que não têm tanta informação. Mas aqui, agora, chegou o momento da gente matar a saudade do Martin Garrix e curtir o novo som. Ele, ao lado de G-Eazy e Sasha Sloan. Leia, ao lado de G Heaven, Theством Seis기를 Olha, o Brasil tem algo de muito especial quando o assunto é diversidade cultural do mundo e a gente tem que agradecer sempre por isso, porque é muito bom, né? Aliás, toda essa diversidade é mostrada na Rádio Disney, principalmente com misturas dos gêneros, como Faxina, parceria de Guilherme Benuto e Barões da Pisadinha. São dois nomes fortes do sertanejo que se uniram a um grande nome do forró e tecnobrega, a pisadinha ou piseiro, como preferir, além de ser um dos artistas mais tocados no Brasil. O resultado não poderia ser outro, é expectativa de sucesso, tá? A música mistura aquele clima de sofrência com saudades da ex, onde eles, seja de qual forma for, tentam superar a dor de um coração partido. Confere então um trechinho de como ficou Guilherme Benuto e Barões da Pisadinha. Eu me descuido, enquanto eu cuido de você de longe Enquanto você tá saindo, eu tô sem saída Enquanto você tá virada, virando bebida Eu tô virado, sofrendo mais do que eu devia E hoje eu faço uma faxina na minha vida Alguém aí me chama pra beber Alguém aí me tira da deprê É muito legal quando um artista passa anos fazendo um certo tipo de música Aí vem, se reinventa e surpreende todo mundo E depois de anos se dedicando à música cristã A Priscila Alcântara resolveu mostrar toda a sua versatilidade Na faixa Tem Dias A sua primeira aposta voltada 100% para o pop Sem trazer referências religiosas O novo single da Priscila tem um dedinho do Lucas Silveira Conhecidíssimo, né? O vocalista da Fresno Ele tem produzido alguns artistas nos últimos anos Como a Manu Gavassi, por exemplo E além disso, Karen Jones Uma das maiores skatistas do mundo E que tem chamado a atenção comentando skate nas Olimpíadas Ah, e ainda por cima também é musicista, viu? Bom, então A Karen Jones também colaborou com a cantora na música, viu? Dessa vez, sem pensar nas restrições A Priscila Alcântara decidiu fazer o que queria E ser feliz no processo E o resultado foi Tem Dias A música que a gente vai curtir agora no trechinho No podcast Rádio Disney Nova música na sua rádio A gente não percebe que ninguém consegue Por tanto tempo se esconder Então deixe que o tempo revele você Deixe que o tempo revele você Deixe que o tempo revele você Na hora em que ninguém te vê A união faz a força Então vamos com mais uma parceria por aqui Dessa vez, Bruninho e Davi Se juntam a Gustavo Mioto Em Faz Justiça Esse é o primeiro single do álbum Violada na varanda E traz um batidão com a cara do sul matogrossense, viu? Uma pegada bem viola raiz Que é uma pegada que tem tudo a ver com Gustavo Mioto Sobre o álbum, ele vai vir com seis canções inéditas Uma delas é exatamente Faz Justiça Duas regravações e algumas grandes parcerias, viu? Aí num comunicado, Bruninho e Davi contaram que Ao ouvir a música, eles pensaram no Gustavo Mioto na hora A relação entre eles é muito boa Assim, de conhecer as famílias e tudo E sendo assim, Mioto aceitou o convite sem pensar muito E no final, a química rola já há algum tempo Já que eles dividiram o palco inúmeras vezes Então vamos lá Um trechinho de Faz Justiça Bruninho e Davi e Gustavo Mioto por aqui E a gente vai lançar uma música que se chama Faz Justiça Que é uma vaneira incrível, um batidão Campo Grandense, raiz E essa música fica mais legal ainda Porque ela tem a participação do nosso querido amigo De longa data, Gustavo Mioto Então é só conferir E é isso, gente Faz Justiça Bruninho e Davi e Gustavo Mioto Tamo junto, gente Abraço Olha eu explicando pra polícia Que eu fiz barulho, mas você que é a bandida Se eu guardo, isso não é crime não Isso é só recaída Olha eu explicando pra polícia Que eu fiz barulho, mas você que é a bandida Se eu guardo, isso não é crime não Isso é só recaída Faz Justiça e prende ela na minha vida Essa música é um sucesso absoluto Todo mundo conhece, todo mundo sabe cantar E é hoje o maior sucesso do Vitor Clay A música O Sol E chegou a ser uma das mais tocadas no Brasil Esse som agradou muita gente De gostos e idades diferentes Principalmente as crianças E é pensando nelas que o Vitor Clay lançou A Turma do Menino Sol E é o seu primeiro projeto voltado para o público infantil O cantor revelou num post no Instagram Que a inspiração pra esse projeto surgiu Após um fã mirim reconhecê-lo como o Menino Sol E aí esse apelido foi adotado Pelo personagem central dessa turma Que conta com mais quatro personagens, viu O projeto chega com quatro faixas Comer pra ficar forte Dia de surfar Não paro de dançar E Menino Sol Que a gente vai curtir um trechinho por aqui Vamos ouvir Prazer, sou o Menino Sol Aquele lá que brilha como um farol Cabelo amarelo, cor de girassol Prazer, sou o Menino Sol A natureza é minha melhor amiga Eu sou uma pessoa muito colorida Sempre lembro de agradecer a vida No episódio passado a gente conheceu o novo trabalho da Billie Eilish E muito desse trabalho tem por trás o seu irmão O Phineas, né? E ele agora é que tá chegando com novidade aqui Inclusive ele é um dos responsáveis pelos Grammys Que eles venceram Então ele traz pra gente a Concert Six Months Now É a primeira amostra do que a gente vai poder curtir no álbum Optimist Que tem lançamento marcado pra 15 de outubro E vem com 13 faixas E aí pelas redes sociais o Phineas confessou que tá ansioso Pra que a gente ouça logo o disco completo Então enquanto o álbum não chega A gente conhece A Concert Six Months Now Phineas Estamos no clima do Dia dos Pais Celebrando do jeito que tem que ser E como forma de homenagear o pai E aproveitando a celebração que rola domingo César Menotti e Fabiano lançaram Saudade dos Meus Pais Na faixa os irmãos relembram de momentos e memórias Do Toninho do Ouro O pai que incentivou a carreira musical dos filhos O Toninho faleceu há 10 anos Mas nunca deixou de ser inspiração pros filhos Na música eles cantam sobre Como devemos aproveitar cada momento Já que o passado não volta E por isso devemos aproveitar ocasiões especiais E também o dia a dia Da melhor forma possível Então, nesse clima do Dia dos Pais Vamos curtir aqui Saudade dos Meus Pais César Menotti e Fabiano Ai, 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 ai Que saudade do abraço dos pais Ai, ai, ai O passado não volta jamais Ai, ai, ai E você que ainda tem aproveita Porque o tempo é poeira que deita Minha vida é curta demais Ai, ai, ai Agora essa dupla aqui vamos respeitar, hein? Após o enorme sucesso com Tic to Tic, lançado em 2014 E vencedor do Grammy, tá? Lady Gaga e Tony Bennett resolveram repetir a parceria em mais um álbum colaborativo Só pra situar você um pouquinho aqui O Tony Bennett, que completou 95 anos na última terça-feira, dia 3 É um dos grandes e mais conceituados cantores na indústria da música Desses 95 anos, 70 foram de uma carreira bem-sucedida E de bastante contribuição à música e cultura popular de um modo geral Bom, vamos falar agora do álbum novo, tá? O nome é Love for Sale Ele vem com 10 faixas na versão standard E 12 numa versão deluxe O álbum é uma espécie de manifestação de amor e amizade Que um nutre pelo outro É como se eles mostrassem pra gente em músicas Como uma relação entre amigos se desenvolveu nos últimos 10 anos O carro-chefe de Love for Sale é I Get a Kick Out of You A parceria, então, entre Lady Gaga e Tony Bennett Que vamos ouvir agora Podcast Rádio Disney Nova música na sua rádio Que tá explicado fixado Que tá explicado